Música Dava muito dinheiro dos impostos das indústrias que tinha, três indústrias possantes, fortes aqui do Grupo Votelantim, O posto ia tudo para Sorocaba, mas Sorocaba não tinha retorno a esse dinheiro. Quem cuidava do Votorantim em tudo era a própria indústria, o próprio grupo Votorantim. Então os operários, eles tinham casa de graça, luz de graça, água de graça, água tratada, bem tratada, de graça. O Votorantim cuidava de tudo e tudo para agradar os operários. O Votorantim cuidava de tudo. Chegou no ponto que começou a campanha. Ele falou, eu quero que você faça a campanha da emancipação. Cria um personagem que represente Votorantim e outro que represente Sorocaba e faça diversos desenhos usando esses personagens. Aquela multidão de gente que estava soltando roxão, banda tocando e a turma gritando e aquela festa e tal. E o Matias Janola subiu no lugar mais alto da fábrica, do escritório, e estendeu um dos panos. E parece que até o da Índia, não sei, um deles, não lembro qual. Ele estendeu e, por sinal, ele pôs de ponta cabeça. O povão em geral lá começou a rir. Tchau. 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 Tchau.